Ouça agora, podcast Futuro de Sorocaba, com Raul Marcelo. Sistema de transporte que ele não é eficiente em Sorocaba, muito caro e não é eficiente. Nós estamos vendo aí os erros que se cometem, né? São pessoas que não se colocam no lugar do usuário de transporte. No meio da pandemia, que era para aumentar a frota, diminuir a frota. Então, assim, são coisas que não dá para entender, entendeu? E aí o que acontece? Eu estava buscando alguém dessa área, né? E aí, é claro que eu não vou pegar o empresário da área, como fez o Crespo e a turma dele, entendeu? Que pegaram o Fioravente. Por que eu não vou pegar o empresário? Porque o empresário do ônibus nunca andou dentro de um ônibus lotado. Não sabe o que é andar em um ônibus lotado, entendeu? Não sabe o que é economizar do orçamento para poder pagar a tarifa. Não entende disso aí, né? Então, a minha ideia que eu queria era pegar um trabalhador do sistema de transporte. E aí começamos a conversar com os trabalhadores de transporte e o nome do Paulo acabou que surgiu naturalmente, porque conhece o sistema, está há mais de 20 anos o sistema, à frente dos sindicatos, das federações. Já viajou o mundo debatendo o tema. E nós vamos oferecer para a cidade... Eu vou registrar aqui. Nós vamos oferecer um plano que vai ser revolucionário para o transporte coletivo. Isso vai mudar tudo. Nós vamos partir aqui para um outro patamar em matéria de conforto, de agilidade, de preço. Até porque hoje, por conta da deputada Luísa Herondina, o transporte é um direito social. Ele é igual saúde e educação. Entendeu? Direito social. Então, é o seguinte. Os governos têm que fazer da tripa a coração para transformar o transporte num veículo de fato que a população volte a usar. E em Sorocaba, nos últimos 10 anos, nós perdemos 30% dos usuários do transporte coletivo. E aí, o que a Orbis faz? Ela faz o quê? O que é mais cômodo, né? Ah, está perdendo o usuário. Como ela recebe o dinheiro com a tarifa, ela está aumentando a tarifa. E aí, aumenta a tarifa, mais gente abandona o ônibus. Aumenta a tarifa, vai abandonando. Vai chegar uma hora que a tarifa vai estar uma fortuna, entendeu? E nós não vamos ter mais ninguém para transportar e o trânsito vai estar esse caos que a gente já está vendo em Sorocaba, dependendo do horário de pico, porta de escola, agora com as obras do BRT, então por aí vai. Então, é uma área que é preciso que a gente coloque a mão, uma mão pesada mesmo, com bons projetos. A cidade tem capacidade de financiamento para poder tocar grandes obras na área do transporte público. Nós vamos apresentar isso ao longo desse debate do processo eleitoral.